Vamos lá para a capa da Revista Placar? Põe pra gente a capa da Revista Placar, do Neymar, e eu já fiz toda a introdução do assunto e já vou direto ao ponto. O maior jogador brasileiro pós-Pelé. O Revista Placar, onde eu trabalhei há alguns anos, e Sérgio Xavier Filho, que lá foi diretor. Eu vou dar aqui, na minha opinião modesta e absolutamente irrelevante, cinco jogadores que, para mim, são assim, de bate-pronto, acima do Neymar, pós-Pelé. Começo falando do Zico. Ah, o Zico não ganhou Champions, o Zico não foi o melhor do mundo, não ganhou Copa. Não tem nenhum problema. Zico é, para mim, o maior craque brasileiro pós-Pelé. Depois, eu quero dizer que esse cara, para mim, o Ronaldo, ele é incontestavelmente maior do que o Neymar no futebol mundial. Eu acho que não dá nem para conversar, não dá nem para o começo. Romário também. O Neymar ainda vai escrever a história dele. Mas esses caras que já escreveram suas histórias, para mim, não tem nem discussão. Esse cara aí, Rivaldo, ele tem duas Copas do Mundo com um nível excelente, que o Neymar não conseguiu fazer ainda, e foi, em 99, o melhor do mundo. O Ronaldinho Gaúcho não tem uma Copa maravilhosa para mostrar, mas ele tem prêmios de melhor do mundo e tem temporadas no auge como protagonista no futebol europeu, que eu acho que são superiores à do Neymar. O Neymar ainda está escrevendo a história dele, ele tem 27 anos. Pode ser que essa capa, daqui a três anos, ela seja precisa. Eu estou falando que hoje, em fevereiro de 2018, para mim, o Neymar é o sexto dessa lista. O que não é demérito. 2019 nós estamos. É que cancela 2019, o ano está tão mal que cancela. O que vocês estão cochichando aí? Vocês estão vendo a opinião de vocês? Contando aí. Estou contando aqui a minha posição. Eu acho que esses cinco, que já escreveram a sua história, hoje, como jornalista, eu afirmo que, na minha opinião, esses cinco estão acima do Neymar no futebol brasileiro. O Neymar poderá ultrapassá-los, mas eu acho que ainda não passou, não. Quais são os cinco? Desculpe, eu estava... Zico. Ronaldo Romário. Rivaldo, e explico o Rivaldo. O Rivaldo, talvez, não saiba nem fazer uma selfie. Rivaldo era um cara tímido, na dele, e acho que isso atrapalhou um pouco o plano de marketing nesse mundo tão midiático nosso. Mas na bola, na bola. O Rivaldo fez duas Copas irretocáveis, 98 e 2002, levando o Brasil a uma final, levantando o caneco. E em 99, habitando o mesmo planeta, de Zidane e Ronaldo, ele foi o melhor do mundo de forma incontestável. Eu acho que isso credencia o Rivaldo a estar nesse patamar aí. Rizek, antes da participação dos nossos dois amigos, eu acho que era mais interessante eu falar primeiro, porque eu sou o contraponto do Rizek. Não tive nenhuma relação, ninguém me ligou sobre essa capa. Nem eu. Zero, né? Então, eu, apesar da minha ligação com a placar, eu não tenho nenhuma relação com essa capa em si. Mas eu concordo com ela. Na minha opinião, o melhor jogador brasileiro depois de Pelé é o Neymar. Vocês têm uma camisa de força, não tem uma maca aqui para levar o Serginho do programa, não? E aí, o seguinte... A equipe médica está postas aqui para levar o Serginho. Você precisa me dar pelo menos uns dois minutos para eu tentar explicar. Porque eu sei que é polêmico. É polêmico e eu não estou falando porque é polêmico, estou falando porque realmente eu acredito. O primeiro ponto é como é que a gente define o que é um cara melhor que o outro. É o cara que ganhou mais? É o cara que joga mais? Que relação tem, por exemplo, os companheiros desse jogador na performance dele? Para mim, é enorme. Então, assim, o meu critério para definir que um jogador é melhor ou pior do que o outro é a capacidade que esse sujeito tem para mudar uma partida em condições iguais com os outros jogadores. Eu não consigo ter um outro tipo de raciocínio se não esse. E quando eu pego esses jogadores no auge, Romário, Ronaldo, maravilhoso, Zico, o próprio Rivaldo, e penso no Neymar, e penso numa pelada, por exemplo, qual jogador que eu iria escolher na pelada, eu, vendo o que eles já fizeram, eu escolheria o Neymar. Eu acho que é o jogador mais capaz de mudar um jogo, de não só botar a bola para dentro, que era a grande característica de Romário e de Ronaldo, mas como de construção também, que era a característica do Zico. Então, acho que a gente não precisa ficar bravos uns com os outros. Não, ninguém está bravo, claro. Não, não, tem gente aqui que já está, né? Com quem? Ah, nas redes sociais? Com o outro, você é um idiota, não sei o que. Mas tem alguém nas redes sociais que não é bravo por natureza? É, essas coisas acontecem. Então, assim, eu acho uma discussão deliciosa, porque a gente está falando de qualidade. São coisas boas, né? E eu vejo o Neymar, o cara capaz de mudar isso, apesar de toda a autossabotagem que ele faz. Eu acho que o Neymar faz tudo para se prejudicar. Não solta a bola, marketing demais, transferências equivocadas. Eu acho que o que o Neymar atrapalha a carreira dele é uma grandeza. Mas mesmo assim, por capacidade, eu acho que o Neymar está, depois do Pelé, para mim, o melhor. Aí alguém vai dizer, mas o que ele ganhou? Bom, ele ganhou Libertadores, sendo protagonista. Ele ganhou Liga dos Campeões, dividindo o protagonismo, e eu não aceito a ideia de que, ah, o Messi levou ele nas costas. Não acho, não. Eu acho que Suárez, Messi e Neymar fizeram um trio em tempo. Ele foi o artilheiro da Champions. Ele foi o artilheiro da Champions, o Neymar. Campeão, campeão mundial, e nos últimos anos, em seleção brasileira, ele vem levando o Brasil nas costas numa seleção que não aconteceu. Há muitos anos, a gente está esperando que essa seleção, pelos jogadores que tem, eu acho que já era para ter acontecido algo melhor para as seleções brasileiras, não aconteceu. Mas, e agora já estou preparado para todos os moradores. Mas olha que interessante, antes de passar a bola para os dois, eu tive essa conversa com o Paulo Nunes no almoço outro dia, sobre como é que a gente faz para comparar jogadores. A gente bateu um papo super legal no almoço informal, e eu vou levar agora para o Ares. Você adotou um critério da qualidade. Eu considero esse critério altamente subjetivo. Porque você pode achar a qualidade em um cara, eu posso achar em outro. Por isso eu gosto de analisar o tamanho do cara no futebol. E acho que esses que eu citei, que já encerraram a sua história, eles têm um tamanho no futebol brasileiro maior do que o Neymar, que ainda está escrevendo a história dele e tem chance de alcançar alguns desses aí que eu citei. Acho que o Ronaldo vai ser muito difícil que ele consiga passar o Ronaldo e o Romário. Mas ele tem essa possibilidade. Por exemplo, qualidade. Eu estava conversando com o Paulo sobre jogadores da época dele. Eu acho que o Djalminha tinha uma qualidade absurda, superior à do Rivaldo. Qualidade. Eu vi você falando no dia, concordo plenamente com você. Quem eu chamaria para a pelada do meu time? O Djalminha. O cara põe a bola na bunda, na orelha, faz um gol de bicicleta, acabou o jogo. Qual foi um jogador maior? Rivaldo. Porque era um cara objetivo e um cara que conquistou mais e deu mais resultado por onde passou. Por isso eu gosto de me prender ao peso do que o cara fez no futebol e não a qualidade que eu acho subjetiva. Na qualidade, talvez eu concorde com você. O problema do fazer no futebol é que tem a questão do coletivo e do individual. Mas são critérios diferentes. Você precisa dos outros. E os jogadores? Como encaram essas comparações? E como vem o tamanho do Neymar? Eu concordo com dois jogadores aí de você. Na minha opinião, o Neymar está entre o terceiro empatado com o Ronaldinho. Acho que ele está um pouquinho à frente do Ronaldinho. Acho que ele perde para o Zico. Isso é indiscutível. Paulo Luiz é filho do Zico. É indiscutível. Eu vi esse cara jogando, era absurdo. Para mim, na minha opinião, o Zico foi depois do Pelé. Eu não vi o Pelé jogando, mas vejo o que se fala e vejo vídeos. Vi o Zico. Para mim, o Zico foi o Alconcu. E o Ronaldo Fenômeno. Concordo plenamente com o Ezequiel. Fenômeno também. Eu treinava com o Fenômeno. Ele não era só finalizador. Ele pegava a bola lá no meio e levava a bola onde ele queria. Quando ele quisesse, ele levava. A qualidade, habilidade, força, explosão, arranque, chute. Então, assim, ele foi completo porque eu acho que ele não cabeceava tão bem, né? Às vezes fazia gols, mas não tão bem. Então, assim, eu boto o Neymar. Eu, para mim, o Neymar é o terceiro. Porque esse menino também, em 10 anos... Então, para você, é Zico. Zico, Ronaldo e Neymar. Mais que Romário. Mais que Romário. Na minha opinião, o Romário foi, dentro da área, o melhor. O especialista. O especialista disso. Mas Romário, fora da área... Então, por enquanto, a gente tem camisa de força para o Serginho, só um remedinho para o Paulo Nunes. Não é muito forte, não, né? Então, assim, é a opinião que eu tenho desses jogadores. Estou brincando, né, gente? Eu acho que qualquer opinião bem defendida, super válida. Mas, assim, eu acho o Neymar, por esses 10 anos que ele fez, para mim, o craque também é assim, tem que ser vencedor. E ele é vencedor. Independentemente se ele joga com o Messi, com o Cavani, no Santos, foi campeão da Libertadores Novo, foi campeão da Copa do Brasil, foi bicampeão paulista. É um jogador vencedor. E sempre protagonista. Sempre. Então, assim, eu vejo o Neymar, nesses 10 anos dele, perdendo para Zico e para Ronaldo. Pete? Era melhor eu ter viajado ao ano, né? Para escutar essas coisas, né? Ou melhor eu escutar isso que se surto. Por quê? Porque eu não acredito o que o Sérgio Xavier acaba de falar. Não acredito. Eu ainda estou, pasmo, abismado. Não sei, estou procurando as suas palavras. Eu achei que era isso. Eu estou abismado. Ele ficou... Ele mudou de cara. Mudou, ele ficou abismado. Ele ficou vermelho. Realmente... Bate-me, Cate. Primeira coisa, todo mundo tem direito na sua opinião. É a única coisa que eu respeito. Por isso, eu respeito a tua opinião. Neymar é um grande jogador e o melhor jogador da atividade. 10 anos que está jogando... 10 anos é o melhor jogador brasileiro. Sem dúvida. Ponto. Ponto. Para entrar no melhor jogador brasileiro da história, primeiro, acho que tem que parar de jogar para poder ser cogitado. Jogadores de atividade, comparar com jogadores de passado, nunca... É boa a comparação, legal, diferente. Vamos entrar aqui no que a gente olha, que a gente esqueceu. E a gente tem memória muito... Com a idade que chega, né, Sérgio? Esquecemos as coisas. Esquecemos as coisas. Não, não, não. Esquecemos as coisas. A pessoa valoriza mais o passado do presente. Gente, a gente esquece. Esquece a memória e perde neurônio, o cérebro e está até perdoado. Eu também sou velho. Assim, a gente esquece as coisas. O Zico está nessa lista porque só pôs Pelé. Porque se não tivéssemos, poderíamos ter fazendo a lista pôs Pelé e Zico. Primeira coisa. Ronaldo, Romário, Ronaldinho, Ruxo, Rivaldo, Neymar. Pode se juntar nessa lista? Agora? Pode. Porque a gente não achou, talvez não colocamos o sétimo, o sexto jogador, o sétimo. Vocês conhecem bem melhor o futebol brasileiro do que eu talvez poderia ter colocado mais algum jogador nessa lista. Não sei. Eu estava pensando se achar mais um para dizer na frente do Neymar nesse momento e não achei. Eu também não achei. Estava pensando em algum jogo e não achei. Apesar que foi o melhor do mundo, o Kaká, eu não acho que é melhor que o Neymar, se não ia colocar. Também acho. Porque é muito bom jogador. Não achei. Mas esses ainda, para mim, valem. O Neymar precisa ainda comer areia, beber leite, fazer futebol, fazer as conquistas, trazer alguma coisa. De que tem potencial? Acho que ninguém duvida. De que tenha potencial de superar alguns deles ainda. Concordo. Tem para ir na companhia. Então, gostamos para caramba do Neymar. Tem qualidade para isso. Argumento seu que ele tem capacidade superior de resolver? Não acredito. O superior único de todos esses aí talvez tenha capacidade individual superior de resolver uma partida e pegar a bola e deixar comigo maior que Rivaldo. Melhor que Ronaldinho? Não. Melhor que Romário? Não. Zico está fora de comparação. Melhor que Ronaldo? Não. Deixa a bola que eu resolvo. Não. Não tem essa... Não tem essa... Agora, respeito a sua opinião. Agora... E poderia... Poderia ter... Não escutado, mas... Ele mudou a expressão, cara. Tem, acho que, dois pontos aí. Primeiro, a questão do Ronaldinho Gaúcho, né? O Ronaldinho Gaúcho, eu acho um cara difícil de conversar, porque tem dois Ronaldinhos. Eu acho que os dois empatam, mas o Ronaldinho tem... O período, né? É, o período. Eu achei curto. O Ronaldinho, 2005, 2006... O Ronaldinho poderia ter sido um mestre, de ficar 10 anos no topo, mas foi a opção que ele fez para a vida dele. 2005 e 2006 são anos inacreditáveis e esses anos aí, você pode comparar entre os maiores, tá? Cada os três anos do Neymar que são tão bons? Estão distribuídos. Mas ele está distribuído. Cada os três anos do Neymar... Por isso mesmo. O Neymar é mais... Onde está? No Paris, o Jovem já há dois anos não tem. Na seleção brasileira não tem. O Neymar, dentro desses dez anos, ele teve picos. Um ano. É, mas as duas temporadas de melhor do mundo do Ronaldinho, e o Neymar não chegou nem perto. Nem perto. Nem perto. Não dá nem para conversar. Eu acho que sim. Se você concentrar... Não, concentrar o quê? Não, para os dois também não. Não chegou nem perto. O Ronaldo Fenômeno... O Ronaldinho foi o Ronaldinho, ninguém é. Quando o Ronaldinho foi o Ronaldinho, o Neymar não chegou nem perto. Era desesperado. Eu divido o Ronaldo Fenômeno antes e depois da lesão. Eu acho que antes da lesão, é uma coisa inacreditável, a lesão da Inter de Milão. Naquele momento, o Ronaldo era muito maior. Depois da lesão, ele virou um outro jogador. Muito eficiente, excelente, mas diferente do... Só tem duas Copas do Mundo. E resolveu uma. 2002 é depois da lesão, né? Uma Copa muito espetacular. Está na história do futebol. Mas tudo isso são questões muito pessoais. O Kaká teve uma temporada, em 2007, que foi absurda. O futebol que o Kaká jogou em 2007, eu também acho que talvez alguns desses... O Ruivaldo talvez não tenha tido uma temporada como... Talvez não, não teve. Quem? Só que o Kaká teve um ano de extraterrestre. Não teve. A temporada do Kaká em 2007... Não sei se, mas quem não teve o Ruivaldo? Talvez, talvez. Talvez em 99, ele foi o melhor do mundo, né? É porque foi muito absurdo o Kaká. Ele foi artilheiro da Champions, carregou o Milan, mas eu também acho que o Neymar jogou mais do que o... Mas só tudo isso, amigos. É gostoso, é um papo de... E eu vejo a reação das pessoas aqui nas redes sociais, o assunto está pegando fogo. As pessoas têm... Eu sei que eu perdi. Derrota certa para mim. Perdeu, mas eu vou dizer... Está perdoado, você votou de férias agora. Não, perdeu. Ainda está na pré-temporada, está no estilo de São Paulo-Corinthians. Mas perdeu também. Vai melhorar. Perdeu também, eu ousaria dizer, porque é um momento pós-Cropa do Mundo que o Neymar não goza de tanta simpatia por alguns comportamentos dele como ele já gozou. Eu não falei isso. O Neymar não entra nessa lista. Essa tarde está errada. É, ele falou. É o sexto...